A número regimental declara aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registra-se a presença dos deputados. Arnaldo Mucida está aqui. Desculpe, Arnaldo Silva, desculpe. Deputado professor Cleiton. E o deputado Marquinhos Lemos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado professor Cleiton. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, o deputado que a subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras no município de Perdões, para debater o retorno das atividades de transporte nas ferrovias do estado de Minas Gerais, especialmente na região sul do estado, e as desapropriações de casas de moradores no entorno da rede ferroviária. Em votação, o requerimento, os deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma discordância, aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, requerimento de comissão número 9.954, 2021. O deputado que a subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º e artigo 233, parágrafo 12º do regimento interno, seja encaminhada a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre eventuais negociações com o município de Três Corações, em um sentido de transferência total ou parcial da Casa de Saúde Santa Fé. Na oportunidade, questiona ainda. Ah, procedem os rumores sobre essa transferência? Em caso positivo, a situação foi submetida ao Conselho Estadual de Saúde? Qual instrumento jurídico está sendo utilizado para a formalização dessa transferência? Essa transferência é total ou parcial? E qual ou quais serviços passaria a ser prestados sob responsabilidade do município? Os servidores da unidade foram cientificados dessa intenção? Serão respeitadas as gratificações, progressões e o regime jurídico? Inclusive, as gratificações para os cargos de chefia e direção? Especifique detalhadamente quais os benefícios para a qualidade do serviço e para os servidores públicos? Nessa transferência? Inclusive, apresentar todos os estudos técnicos que demonstrem sua viabilidade e que embasaram a decisão tomada. Requerimento do professor Cleito. Em votação, requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 9.916. Excelentinho, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater e a precarização do serviço do Hospital Alberto Cavalcante. Deputado, professor Cleito. Em votação, requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado. Registro também a presença do membro dessa comissão, o deputado Virgílio Guimarães. Eu vou ler o requerimento assinado por mim e passo a presidência ao deputado Arnaldo para que o coloque em votação. Requerimento de comissão 9.933. Excelentinho, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei número 2.924 e as possíveis consequências para os servidores administrativos no quadro da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Deputado Martinho Lemos, passo a presidência ao nosso colega Arnaldo. Deputado Arnaldo. O requerimento está em votação. Os deputados que discordarem se manifestem ao microfone. Em votação. Não havendo nenhuma discordância, o requerimento está aprovado. Devolvo a palavra ao presidente desta comissão. Obrigado, deputado Arnaldo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.